Música Seis anos Programa Parente Inativa A comunidade A universidade Por meio da educação física Do esporte, é isso aí O Programa Parente Inativa Oferece apoio para Projetos de inserção do curso de Licenciatura em Educação Física Tem como supervisor A professora doutora Suela dos Santos E o auxílio de cinco bolsistas Em 2016 O Programa Institucionalizado Parente Inativa Foi implementado com o objetivo De integrar as ações de esporte e lazer Oferecida pela Universidade Federal do Amazonas UFAM Campus Parentins Amazonas Ao longo dos anos Foram oferecidas ações de extensão Envolvendo manifestações Corporais de dança Ginástica Exercícios físicos sistematizados Além de esportes individuais E coletivos Por meio de parcerias entre a UFAM Agrimeações Folclóricas E a Prefeitura Municipal de Parintins As atividades foram realizadas Em regiões de diferentes locais da cidade Por exemplo, no Curral dos Bois Garantido e Caprichoso Na Casa de Acolhida da Diocese de Parintins Além de eventos pontuais Em praças e escolas públicas Foram atendidas Crianças de 7 a 12 anos Universitários de 17 a 35 anos E adultos e idosos 18 anos ou mais Além de parcerias com o Programa De Atividade Motora Adaptada O PROANDE do Campos de Parintins Mesmo durante a pandemia As ações foram adaptadas Para continuidade no formato remoto Sendo oferecidos grupos virtuais De atividades físicas pelo WhatsApp E uso das redes sociais Para divulgação de conteúdos Sobre educação e saúde Alcançando em média 100 pessoas por trimestre O Programa já ofereceu Diversos projetos Como Força para Crescer Viver Ativo Explosão no Boi E entre outros Em nossas páginas Das redes sociais Você pode ver um pouco Do nosso trabalho Que foi publicado Não só tratando Como a COVID em si Mas também Em qualidade de vida Como alimentação E questão de exercícios E agora voltamos a atuar Com a parte da academia A academia está sendo Um grande sucesso Pois a demanda Está sendo alta E os bolsistas E os voluntários Estão se revezando Para atender A demanda acadêmica Pessoal Se vocês querem saber Um pouco mais Sobre o Parantina Antiva Vem com a gente Segue a gente aqui Vai estar aparecendo O endereço aqui Das nossas redes sociais Então é isso pessoal Espero que tenham gostado Um pouco Fui Tchau 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 Tchau